Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um giro de notícias E nesse giro de notícias vamos falar um pouquinho do Atlético, tem muita novidade do Galo pra vocês Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal Deixa aquele like marotaço pra tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Já ativa o sininho das notificações também, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando com o seu time e também no mundo do futebol Então chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho do Atlético porque tem bastante novidade pra você torcedor do Galo O presidente do Atlético já avisou que o clube está no mercado e vai se reforçar num futuro bem próximo O sete câmara garantiu que o Galo vai brigar por coisas grandes ainda nesta temporada E pra isso busca novos profissionais para dentro e também para fora das quatro linhas Pensando no elenco, o Rui Costa trabalha com o objetivo de contratar três ou quatro jogadores na janela de meio de ano Que já vai começar agora no finalzinho de maio As posições estão sendo definidas aí e um velho conhecido está em pauta Vale lembrar que o Otero também já é do Galo e tem retorno garantido O Roger Guedes que é um atacante que pertencia ao Palmeiras e foi destaque do Galo na primeira metade do Campeonato Brasileiro de 2018 Que acabou sendo vendido para o Shandong Luneng da China na época E não tá se adaptando muito bem ao futebol chinês E o Roger Guedes quer muito voltar pro futebol brasileiro A conversa com o Galo já existe, mas as negociações não são nada simples Porque tem muita gente interessada em contratar o Roger Guedes, como o Porto, por exemplo O Galo também tá atrás de um volante, o Atlético quer mais um jogador para a marcação ali no meio campo O Lucas Mineiro é um nome que agrada a direção do Galo E é uma negociação em andamento, mas também não é simples A negociação envolve a Chapecoense, que é dona do Paz E o Vasco, que é o atual clube e dono da preferência de compra E os valores também não são nada baixos O Galo também, como eu já disse em vários vídeos aqui no canal Tá na busca por um lateral esquerdo E também não é de hoje que o clube tá nessa necessidade de reforçar o setor O Fábio Santos é regular, mas não é imbatível E tem como reserva imediato o Patrick Que é um lateral direito de origem, joga improvisado ali na lateral esquerda O Rui Costa também trabalha à procura de um lateral esquerdo Que chegue com a missão de brigar com uma vaga ali no time titular O Galo também falou de um possível zagueiro A contratação de um zagueiro não está descartada O Atlético mira a chegada de um defensor veloz Com a característica diferente dos atuais titulares Que são o Hever e o Igor Rabelo A menor das prioridades no momento é a zaga Mas se conseguir ali, se o Galo conseguir achar alguém no mercado O Galo vai sim contratar um zagueiro O Galo também não está procurando apenas por jogadores A busca pelo novo treinador segue em andamento E além disso, o Atlético também quer um novo profissional Para comandar a preparação física do elenco Atualmente, o Luiz Otávio Calil, com mais de 15 anos de clube É o preparador do time principal E as conversas também com o Rua Carlos Osório Seguem sem grandes avanços Os valores pedidos pelo técnico colombiano estão fora da realidade do Galo E que é um grande empecilho na negociação E um acordo neste momento já parece meio improvável Então essas são as notícias aí do Clube Atlético Mineiro Espero que você tenha curtido Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like Isso vai fortalecer muito o nosso crescimento aqui dentro do YouTube Já se inscreve no canal também se você for novo E é isso aí galera Um grande abraço a todos Siga com Deus E até o próximo vídeo